No mesmo dia em que a Volkswagen vai ao tribunal com um plano de indenização para clientes, a Mitsubishi admite manipulação de testes de economia de combustível. A Mitsubishi admitiu na quinta-feira que alguns de seus funcionários manipularam testes de economia de combustível em mais de 600 mil veículos, colocando ainda mais pressão entre compradores de carro e a indústria. O presidente da Mitsubishi Motors, Tetsuro Aikawa, fez a seguinte declaração em uma coletiva. Nós acreditamos que essa manipulação dos dados do teste foi deliberada. Está claro que a intenção era manipular os números da eficiência de combustível. Segundo agências internacionais, os dados foram exagerados em 5 a 10%, em quatro tipos de mini-veículos vendidos no Japão. Os modelos afetados são o EK Wagon, EK Space produzidos pela Mitsubishi e outras 468 mil unidades do Days e do Days Rooks comercializados pela Nissan. Aikawa advertiu que as notícias têm potencial para prejudicar os lucros da empresa, afirmando nós não sabemos até onde esse problema vai chegar, particularmente no Japão, já que os fatos ainda não foram todos reunidos. O próximo passo é investigar se outros veículos da Mitsubishi vendidos no Japão e no exterior foram afetados. Analistas acreditam que seria um prejuízo para a empresa se os carros vendidos no exterior tivessem sido adulterados. As ações da Mitsubishi Motors foram suspensas após despencarem para uma mínima recorde na quinta-feira, com uma avalanche de vendas no mercado. O analista do BNP Paribas, Stuart Pearson, comentou, Apesar desse caso ser muito diferente do caso da Volkswagen, certamente podemos traçar um paralelo em termos de problemas com a cultura corporativa. Um acordo entre a Volkswagen, o governo americano e os legisladores foi anunciado na quinta-feira, estipulando que a montadora de carros gastaria um bilhão de dólares em indenizações. Obrigada pela audiência e até mais!